Foi assinada nesta sexta-feira a portaria que declara o fim da emergência em saúde pública de importância nacional causada pela pandemia da Covid-19 no Brasil. A portaria foi assinada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e as medidas contidas nela começam a valer em 30 dias. O documento assinado nesta sexta-feira revoga o texto que declarou a emergência em saúde pública, que está em vigor desde fevereiro de 2020. A medida resultou na criação de uma série de ações de prevenção, controle e contenção adotadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Entre as razões para declarar o fim da emergência estão a melhora no cenário epidemiológico no país e o avanço da campanha de vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 81% da população brasileira já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 74% estão com o esquema vacinal primário completo. Além disso, mais de 74 milhões de pessoas tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes.